Vamos para o jogo, vamos para as penalidades, vem para a bola, vem abrir as cobranças, Babo do Dunas, Daniel dança, no gol, Babo pega muita distância, o Babo já está autorizado, Babo pé direito na bola, Daniel dançou, bateu as luvas, parte o Babo, pé direito na bola, batida! Daniel, explodiu no rosto do Daniel, vai a defesaça, goleiro tem que ter coragem, explodiu no rosto do Daniel, bateu no meio, batida de segurança e o Daniel ficou! Ah, você trouxe, obrigado, valeu parceiro, obrigado, tem até cadeira para eu sentar aqui no meio do campo, é qualidade, Mimí para a bola, Wesley no gol, grande goleiro Wesley, Mimí pé direito na bola, batida! Gol, com o Mimí no Jurema! Sai na frente, o Jurema com o Mimí! Agora vem Ednei para a bola, vamos chegando a 200 pessoas aqui no Instagram, que é isso hein galera! Muito obrigado, a galera vai deixando o like, Ednei! O Daniel dança no gol, Ednei respira! Ednei para a bola, respirou, já está autorizado o menino Ednei, ele fez gol no jogo, partiu, caminhou lentamente e bateu para o gol! Golaço! Ednei deslocando o goleirão, Daniel faz o primeiro gol do Dunas! Agora, vem a Félia Bolacha! Bolachinha vem para a bola! E aí, o Wesley no gol, Bolacha! Ele respira! Caminha! Três passos para trás, pegou pouca distância, o menino Bolacha! Partiu, caminhou, vem batida! Gol! Do Jurema Bolacha! Continua na frente, o Azé, com um gol na frente, o Jurema! Continua na frente, o Jurema, agora vem o Endel! Também fez gol na final, afera o Endel! Está com o celular aí, Juninho? Está com o celular aí? Estou tirando uma foto aqui, rapaz! O Endel para a bola! Pegou a distância, o Endel! Caminhou! Daniel já pegou um! O Endel vai para a bola lentamente! Vem batida de pé direito! Daniel! E aí, o Jurema! Classificado para a grande final! E aí, o Jurema!